Fala pessoal, Daí o Tambasco falando, e neste vídeo eu vou te passar 7 dicas de como compor uma boa música. Esta foi uma pergunta feita pela minha galera da lista VIP, e como é um assunto muito bacana, eu resolvi trazer o tema pra cá pra gente discutir. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque eu tenho certeza que estes 7 tópicos vão ser muito importantes e edificantes pra você, principalmente o último, ok? Número 1, ouça muita música. A gente é o que a gente ouve. Eu escutei isso de um grande guitarrista, Scott Henderson, há muitos anos atrás, em um workshop que ele deu no Brasil, eu tive a honra de estar presente, foi muito legal. Você precisa alimentar a tua mente com repertório, como eu falei num vídeo sobre improvisação. A improvisação é a arte de você criar em cima de algo que você já sabe. Falando sobre criação, a nossa mente precisa estar cheia de conteúdo, cheia de possibilidades pra que a gente junte as peças e crie algo novo a partir de algo já feito ou algo que já existe. A música existe desde sempre. Então, se eu disser pra você que você vai fazer algo que ninguém nunca fez, vai cantar uma canção que ninguém nunca cantou, vai fazer uma letra ou explorar um tema que nunca foi explorado, Estou mentindo. Eu acho que não existe um tema que a gente queira cantar que já não foi cantado na Bíblia antes. Então, ouça muita música. E eu não quero entrar no detalhe de música secular, música cristã. Quando falamos de música pela arte, pela música em si, então eu estou falando de melodia, harmonia, composição, parte instrumental e outras coisas mais. Mas quando falamos de letra, claro, você precisa consumir aquilo que você quer produzir. Número dois, leia muitos livros. Estou falando de livros ligados ao assunto que você quer falar. Não adianta você ler livros de política e querer falar de resgate da cruz. Você tem que ler livros ligados ao tema que você quer falar. Mas além desses livros, eu sugiro que você leia muita poesia, livros cristãos ou não. O importante é você ler, porque leitura enriquece o seu vocabulário. E quanto mais você lê, mais frases você coloca para dentro da sua mente. E quando você vai expor as suas ideias, expor os seus sentimentos, você tem um vocabulário enorme para poder se expressar. Dica número três, escreva muito. E quando eu digo muito, eu estou falando todo dia. Vou aproveitar para te indicar um livro muito legal que eu li, da Julia Cameron, chama O Caminho do Artista. E neste livro, ela dá uma série de tarefas para você despertar a criatividade que de repente está adormecida, ou você quer melhorar, ou quer desenvolver. Enfim, uma das tarefas que ela coloca ali é que você tenha um diário de escrita. E ela sugere até que você escreva à mão, não no computador. Eu hoje escrevo todo dia num diário, mas eu escrevo num computador. Tem me ajudado, mas eu tenho certeza que se você escrever à mão num diário, expressando o teu sentimento, esvaziando a tua mente no papel, isso vai despertar um lado criativo em você que talvez você não conheça. Então imagina você lendo muito e se expressando muito através da escrita. Isso vai fazer com que você cresça muito no seu vocabulário e na sua criação. Número quatro, ande com um bloco de notas. Se você seguir os passos anteriores, a sua mente vai começar a criar muito. Então você precisa ter um bloco de notas para trazer para casa na hora que você pegar o teu violãozinho e explorar essas canções que de repente vieram à mente. Às vezes você está no mercado, está dirigindo, aí você tem uma ideia. Você fala, uau, vou fazer uma música legal. Quando você chega em casa, cadê a ideia? Você perdeu a ideia. E agora o que fazer? Tenha sempre um caderno, um bloco de notas, uma agenda, um bullet journal. O meio que você escolher para anotar, mas nunca perca o hábito de anotar as ideias que vêm à mente. Número seis, cante o dia todo. Tem um amigo chamado Silveira, que você deve conhecer. Ele dava aula numa escola que eu tinha junto com o Duca e ele ficava cantarolando o dia inteiro. Era uma coisa muito louca. Você falava, cara, você não consegue ficar parado. Ele, não, cara, eu estou criando, eu estou cantando, eu estou treinando a minha voz. Então, adquira o hábito de cantar. A minha tia Lúcia, ela tem essa mania. E ela é uma grande compositora. Eu tenho certeza que se eu anotasse tudo que ela cantava na minha casa, na minha infância, que ela ia muito lá, eu teria álbuns. Eu tenho certeza que a tia Lúcia é uma salmista, porque ela expressa o sentimento dela e canta. Às vezes ela está lá limpando as coisas dela, a casa dela arrumando as coisas e está cantando. Oh, meu Deus, o que estou sentindo agora? Era muito legal de ouvir. Na época eu era criança, não sabia o que estava acontecendo, mas hoje eu paro para pensar, ela estava certa. E por que a gente não pode explorar esse caminho também? Então, cante o dia todo. Se você quer compor, você precisa cantar. Número 6, cante o que você vive e viva o que você canta. Se você não tem uma vida congruente com a mensagem que você canta, você não passa a verdade. E a verdade, eu não sei se você sabe, mas ela está estampada na nossa cara. Você pode adquirir técnicas para fingir, mas isso não vai enganar. Pode até enganar uma ou outra pessoa, mas Deus, você não engana. E você sabe disso. E quando você não está sendo verdadeiro consigo mesmo, você não vai ter foco para poder escrever uma música bonita. Porque, afinal de contas, você está mostrando para você mesmo que a tua música você está fazendo por interesse e você não está vivendo aquilo. Acima de tudo, viva aquilo que você quer cantar. Porque se você quer falar de amor, você precisa viver uma vida de amor. Você tem que viver Jesus. Tem que se transformar no maior imitador de Cristo que existe. Você tem que ser a réplica de Jesus. Afinal de contas, esse é o nosso intuito. Por último, a mais importante de todas as dicas, pelo menos na minha opinião, ouça o teu coração. Eu sempre falo que as melhores canções que eu escrevo estão relacionadas à minha história. Então, quem tem história para contar, tem autoridade no que fala. Quando eu canto sobre entrega, é porque eu vivi um momento de entrega. Você já deve ter ouvido minha música entrega ou nos meus CDs, ou no Renascer Praise que acabou de lançar. Ela é uma história verdadeira. Eu vou deixar o link aqui para você poder acompanhar a história dessa música, tá certo? Então, quando você pegar um papel para escrever, faça-se três perguntas. Um, o que estou vivendo agora? Número dois, aonde está a resposta? E número três, como essa resposta vai mudar minha vida? Claro que nós estamos falando de Jesus, mas às vezes a tua linguagem, a tua mensagem é outra. Por isso, eu estou deixando dessa forma para que você tenha ideias e tenha insights para poder colocar na sua música, tá certo? Se esse assunto foi relevante para você, eu peço que você deixe uma curtida, compartilhe com os teus amigos, cite aí seus amigos no comentário e ative as notificações, porque todo dia eu vou trazer uma dica legal aqui para você. E cada dia que passa, a gente está mais alinhado com o propósito da nossa rede social. Não sei se você sabe, mas o meu foco aqui é trazer um tempo edificante para os artistas cristãos. E quem ainda não for cristão, vai também aprender muita coisa legal aqui comigo, tá certo? Deus abençoe você e até amanhã. Tchau, tchau.